Mano, eu não tô acreditando que esse relógio me custou apenas 7 reais. Opa, e aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar o meu novo relógio de uma marca bem conhecida lá no Express, que é a Ismael. Esse daqui é um relógio bem robusto, bem da hora, assim, bem grandão, sabe? Aquele relógio imponente, com uma caixa bem grande, também todo emborrachado, todo em detalhezinhos aqui, bem bonito, todo aqui com cromado, enfim, um relógio top que eu quero mostrar pra vocês em detalhes e também ensinar vocês como vocês podem configurar ele, já que ele tem aqui as opções de poder colocar os dias da semana e também colocar dia, mês, enfim. É um relógio bem completo que me custou muito barato e agora eu quero mostrar pra vocês e como vocês podem comprar esses produtos bem baratinhos assim. Bora lá! Esse daqui é o manual do Ismael 8079. Ele tem tanto aqui em chinês quanto em inglês. Então ele mostra aqui, né, que tem o botãozinho de light, né, de você acender a luz, o de modo, o de start, o de reset, tem aqui algumas outras coisinhas e tal, mas assim, manualzinho bem simples, tá? Quase não tem muita informação. Um negócio que eu achei muito legal desse relógio é que ele veio com isso daqui. Isso daqui é um detalhezinho que às vezes as pessoas acham que é besta, mas eu acho muito legal, muito bonito e que dá um ar mais premium pro seu relógio ou pro seu produto que você comprar. Esse daqui é um cartãozinho, né, que eles colocam como garantia internacional. Tem um numerozinho aí que é o do meu relógio. Tem aqui, né, algumas coisinhas escritas, né? Então aqui é só pra descrever que a Ismael garante a qualidade, enfim. É mesmo pra garantir que esse daqui é um relógio original da Ismael. Acho bem legal, é um negócio bem premium, sabe? Ainda mais se você for dar de presente, eu acho que dá um a mais pro seu relógio. E o relógio é esse daqui. Como eu falei, eu queria mostrar pra vocês em detalhes. Então, começando aqui, já mostrando o corpo dele, tá? O corpo dele, pelo que eu fui pesquisando ali, é como se fosse uma borracha, mas ele é um material mais resistente, sabe? É como se fosse um polietileno. Enfim, é um negócio bem diferente aí, é uma borracha mais dura, parece. E realmente parece um negócio mais diferenciado. Vou colocar aí na descrição, vou colocar aí também na edição do que que ele é feito direitinho, tá? Não sou um conhecedor de relógio, não sou uma pessoa que manja muito de relógio, mas eu comprei esse daqui justamente pra dar de presente e eu achei ele sensacional. Eu achei ele tão bonito que eu pensei em comprar um pra mim. Isso eu queria mostrar aqui pra vocês também. É um produto que eu realmente gostei. Vou mostrar ele aqui como ficaria no meu pulso. Eu não tenho o braço super grosso, tá? Mas, assim, eu acho que ele ficaria de um jeito bem legal. É um relógio, sabe? Aqueles relógios bem esportivos mesmo. Fica um negócio bem, assim, pá, você olha assim e fala, caramba, que relógio bonito. E toda a construção dele parece super premium, ó. A gente vai olhando assim com os detalhezinhos. E todos os botões dele aqui tem esse detalhezinho meio que cromado, ó. Então, o botãozinho aqui é cromado. O botãozinho que a gente ajusta aqui, a corda, né, é cromado. Ali dentro também é tudo cromado, ó. Então, vocês podem ver que tem ali os ponteirinhos, aqui os negócios, tudo cromado. Tem essas linhas vermelhas que dão um charme a mais. E essa opção que eu escolhi é a toda preta. Mas ele tem preto e prata, preto e dourado, azul, vermelho. Ele tem várias cores, tá? Aqui embaixo, a gente pode dar uma olhada aqui que tem mais alguns selinhos de garantia. Tem ali o modelo, né, que é o 8079. Tem ali que ele é de aço inoxidável. Esse daqui é um relógio também que ele é à prova d'água. Claro que eu vou deixar aqui também, observação pra vocês, que ele não é recomendado pra fazer mergulhos, tá? E também tem aquela questão de você não ficar tomando banho muito quente, águas muito quentes em cima dele e tudo mais. É mais aquela questão de, tipo assim, você pode lavar a sua mão com ele, que não vai estragar. Talvez se você mergulhar, ele estrague? Talvez não, mas assim, não é recomendado pela própria marca. Então, também não vou recomendar aqui pra vocês. É mais essa questão, assim, de poder tomar chuva, respingo, lavar a mão. Não tem tanto problema. E olhando aqui o resto do corpo dele, a gente vê que tem aqui mais um negocinho, né? Então, tem aqui também, ó, Ismael, mais um selinho, mais um certificado de garantia. Cara, acho bem legal quando tem essas coisas, igual aquele cartãozinho, igual esses negócios aqui atrás, isso aqui. Tudo dá uma credibilidade a mais pro seu relógio e pro seu produto. Então, agora falando sobre as funções desse relógio e como a gente pode configurar. Basicamente, a gente tem aqui o primeiro botão, que é o botão Light. Então, se você aperta uma vez, ele vai ligar aí a luzinha. Vocês podem ver que fica aí meio azulado, o que fica bem bonito, você consegue enxergar de noite. Vou tampar aqui minha luz, pra vocês conseguirem ver melhor. Eu só achei, realmente, que ele fica pouco tempo. Ele fica coisa ali de 5 segundos e já apaga. Basicamente, aqui no mod é onde a gente vai configurar tudo, tá? Então, é esse botãozinho de baixo. O que a gente precisa configurar, por exemplo? Se eu aperto ele uma vez, ele vai aqui pro modo de cronômetro, ele tá contando aí o cronômetro e tudo mais. Não vou entrar tanto nesse assunto do cronômetro. Se você aperta mais uma vez, ele tem aqui a função de alarme. Então, vocês estão vendo aí que tá com 3 horas. E se eu for apertando esses outros botões, eu vou configurando. Então, se eu aperto Start, ó. Alarme 3 horas, ele tá ali com aquele SIG também, que eu não sei o que é. E aqui tá com os dois. Provavelmente, deve ser, tipo assim, ele vai tocar e vai tocar outro dia. Enfim, vai ficar sempre tocando nesse horário. E quando a gente aperta o mod 3 vezes, a gente vai pra configuração real que eu queria mostrar pra vocês. Que é a configuração de dias da semana, o dia e mês, a hora, os segundos, enfim. Se você aperta o mod 3 vezes, vocês estão vendo que tá piscando aí, né? Tá piscando aqui o 32. Aquilo ali são os segundos. Então, se eu aperto aqui, ele vai resetar. Vocês viram aí que ele resetou. E se eu apertar de novo, ele vai resetar. Meio que pra você conseguir configurar ali certinho a hora do relógio com a hora dos ponteiros, tá? Então, aqui você vai resetar certinho pra ficar... Ah, quando zerar, é porque ele vai tá no 0,0 ali no ponteiro. Pra bater certinho o tempo. Mais ou menos isso, sabe? Mais ou menos essa explicação que eu posso falar pra vocês. Mas, se eu aperto aqui o Reset, a gente vai pra próxima configuração. Qual que é a próxima configuração? Vocês estão vendo que aqui tem o Hzinho. Esse Hzinho, ó, quer dizer que a gente vai marcar horas em 24 horas, tá? Então, por exemplo, agora esse horário que eu tô gravando eu já deixei certinho. Que são aqui, 8 e 16. É o horário que eu tô gravando, a hora tá certinha. Então, eu não preciso mexer nisso. Mas, se eu quisesse, eu poderia apertar o Start aqui e ele ia aumentando as horas. Ia pra 21, 22, 23, 24 e resetava. Mas, como já tá certinho, eu só vou apertar o Reset. Apertei o Reset, ele foi agora para os minutos. E também já tá certinho que eu já configurei aqui pra 16 minutos, que é o horário que tá agora. Então, vou apertar o Reset pra ele ir pro próximo, pro próxima configuração. E a próxima configuração é aqui em cima, do mês e depois do dia. Como esse aqui é um relógio chinês e meio americano ali, meio inglês. Então, ele vai marcar primeiro o mês, depois o dia. Não é igual aqui no Brasil, que a gente marca o primeiro dia, depois o mês. Então, a gente tá aqui no mês 8, mês de agosto, no dia 5. Então, já tá certinho. Mês 8, dia 5. Vou dar só o Reset aqui, pra ele passar pra próxima configuração. Não vou apertar o Start, porque já tá certo. Apertei de novo. Agora, ele veio aqui pra baixo. É que agora os ponteiros estão em cima aqui. Mas, aqui é onde a gente marca o dia da semana. E também tá tudo em inglês. Então, agora o meu eu deixei configurado para Monday. Monday seria segunda-feira. Aí, você tem Saturday, Sunday. Aí, você tem que ver certinho qual que é o dia em inglês. Monday é segunda. Então, hoje é segunda, eu tô gravando. E está certo. Apertei o Reset de novo. Ele voltou pra cá. Terminei de configurar tudo. Vou apertar o Mod. Pronto, já configurado. Então, agora ele já tá aqui certinho com os segundos. Já tá aqui certinho com a hora, com os dias, com o mês. Com o dia da semana. Já tá todo configurado. E, se eu quiser mexer aqui nos ponteiros, eu só preciso pegar esse pininho aqui, né? Essa partezinha. E puxar ele um pouquinho pra fora. Você vai puxar assim. Parece que você vai ter que fazer muita força. Mas, não. Você faz um pouquinho só de força nesse aqui. Ele vai meio que soltar um pouquinho. Ele vai sair um pouquinho pra fora. E aí, você pode rodar ele pra você configurar aqui o seu relógio analógico. Então, ele tem o relógio analógico e também o digital. Mas, Matheus, valeu a pena esse relógio? Cara, pra mim, valeu muito a pena. Muito mesmo. Eu paguei apenas R$7,00 nele. Não é brincadeira. Eu vou colocar aí o anúncio, o vendedor, tudo que eu fiz aí pra conseguir chegar nesse valor. E, assim, é um valor muito barato pelo que esse relógio entrega. É um relógio muito robusto, bem da hora. Por apenas R$7,00, assim, é de graça, sabe? E eu consegui isso aqui usando cupons. Cupons do Ali, cupons do vendedor, moedas. Enfim, uma série de combo aí de coisas pra gente conseguir chegar nesse valor. Claro que isso aqui é uma coisa, assim, que não acontece sempre. Mas, não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez que acontece isso. Então, peço pra vocês sempre ficarem de olho lá no grupo do Telegram, que tá aí na descrição. Junto aí na descrição também tem o link do vendedor, do mesmo vendedor que eu comprei. Tem outros links bem importantes de produtos e cursos que eu recomendo aqui pra vocês no canal. Só coisa boa que eu recomendo pra vocês, então tá tudo na descrição. Então, eu falo do grupo do Telegram porque é lá que a gente consegue mandar bem na hora quando a gente consegue esses preços. Porque agora o vídeo que eu tô gravando, eu já tô gravando ele depois que o produto já chegou. Então, assim, não vai estar esse preço se você acessar agora. Vai estar um preço normal dele. Porém, pelo valor dele, normal, eu acho que já super vale a pena. É um relógio muito robusto, bem grandão, bonito, que eu acho que cabe em muitos estilos diferentes. Não sou uma pessoa que usa muito relógio, nem muito menos relógios grandes, assim, mas eu achei que ficou da hora. Eu acho que dá pra fazer um negócio legal, assim, sabe? Esse relógio nem vai ser pra mim, mas eu fiquei com vontade de comprar um desse pra mim porque ele é muito bonito. Eu acho que ele tem todos os detalhes, assim, bem legais, sabe? Que deixa ele com uma qualidade bem da hora, bem premium mesmo. E, assim, eu não dava nada. A gente ouvia as fotos pelo anúncio, achava que era uma coisa que eu não peguei na mão. Eu vi, nossa, esse relógio é muito da hora, muito bem feito e muito bonito. Todos os detalhes dele. Aqui a presilha aqui em duas presilhinhas pra gente prender aqui e ficar mais seguro e também respirar melhor o nosso braço. Todos os detalhes da Ismael em prata, cromado. Ele ser resistente à água. Tem essa borracha aqui, que é uma borracha mais grossa, com uma qualidade legal. Ele ser em aço inox. Enfim, todas essas qualidades eu acho que super vale a pena. Se você é uma pessoa que gosta muito de relógio, eu recomendo vocês comprarem esse relógio aqui da Ismael porque eu gostei bastante. Não sou uma pessoa, como eu falei já no início do vídeo, não sou uma pessoa que entende relógio, que tem muitos relógios. Eu tenho esse daqui. Tem um outro ali que eu uso, que é um digital, que eu já mostrei aqui pra vocês, que é um da Blitzwolf. E só, da Blitzwolf não. Da Kaboom, Sports, enfim. Só tem esses dois relógios só. E assim, esse aqui nem vai ser meu também, vai ser presente. Mas eu realmente gostei bastante. E como eu gostei, vou recomendar pra vocês. Então pra mim, super valeu a pena. Mas é isso. Peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem aí no canal. Deixem aí nos comentários as dúvidas de vocês, coisas que vocês querem falar, agregar, se eu falei alguma coisa errada, enfim. Me corrijam, podem comentar aí o que vocês quiserem nos comentários. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.